A Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí apresentou os números do segundo quadrimestre fiscal em audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação. O secretário Emílio Júnior apresentou o relatório de receitas e despesas do Estado. Entre os números apresentados está o crescimento das receitas correntes, que foram de 8,25%. As despesas correntes cresceram cerca de 25%. Os gastos com o pessoal chegou a 44%. E os investimentos chegaram a 14% da receita. Até o mês de agosto a gente cumpriu aquilo que a gente tinha planejado. Os indicadores constitucionais e legais foram cumpridos, por exemplo, em relação à saúde, 13,87% quando o mínimo é 12%. A educação, o mínimo é 25%, nós estamos com 22,85%. Mas dentro do planejamento, aquilo que é como gasto obrigatório mínimo com a remuneração dos servidores, com recursos do Fundeb, que é no mínimo 70%, a gente está com 80% em relação a esses gastos. Em relação ao limite de gastos com pessoal, o Estado está no total 50%, não é a metade, e o Executivo com 42,29%, quando o percentual máximo seria 49%. O secretário fala sobre os gastos e investimentos que foram apresentados no relatório. Você está vendo mais investimento na área da saúde, mais investimento na área da segurança pública, na área da educação. Então, todas as secretarias que fazem obras também, termina que, para você manter aquela obra, você tem alguns gastos que acompanham aquela obra e que entra como despeito de custeio. É uma diária, uma fiscalização, alguma coisa que você puxa aquilo ali para mais. Então, é algo, mas é tudo planejado, entendeu? Está dentro daquilo que nós já, já foi planejado pelo governo e pela Secretaria de Planejamento. Além de parlamentares, a audiência contou com a participação de representantes dos poderes, entidades da sociedade civil e sindicalistas, que pediram esclarecimentos de números apresentados. O presidente da comissão classificou a audiência como satisfatória. A sociedade civil, todos os órgãos, entidades aqui presentes, sindicatos e todos os poderes. Então, relatando o que foi gasto no ano de 2024 até o segundo quadrimestre. Então, muito satisfatório, teve alguns questionamentos que o nosso secretário Emílio, secretário de Fazenda, pôde responder muito bem. E nós estamos aqui à disposição de todo o nosso povo do Piauí.